Oi gente, tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Espero que todos bem. A gente aqui tudo bem, graças a Deus, gente. Eu começando esse vídeo com vocês aqui, gente, numa tarde tranquilinha de sábado por aqui, gente. Ó, a Leste dando uma voltinha ali no quintal. Marido, gente, cuidando de umas coisinhas aqui hoje. Ele chega do serviço, né, dia de sábado, assim, meio-dia. E a gente sempre lhe aproveita pra cuidar de alguma coisinha aqui no quintal. E faz tempo que eu tô querendo colocar alguma coisa aqui, gente, pra gente colocar comida pros passarinhos. Porque os passarinhos mexem bastante lá na minha horta e essa época que tá muito seco, chega a faltar, né, gente, comida, assim, pros passarinhos. Aí eles vão lá, eles comem meu tomate e tudo. Acaba que eu divido um pouco dos tomates com eles. E daí meu marido foi, gente, na agropecuária, que sempre ele vai, né, pegar ração pro cachorro, trato pra vaca, essas coisas assim. Aí ele achou umas casinhas tão bonitinhas lá, gente, daí ele tá cuidando ali, ó. Ele tá fazendo o buraco lá, vai colocar um morão e vai colocar a casinha pra gente colocar comida pro passarinho. Ele até trouxe, sabe, quireira, as coisas pra gente já colocar. E ele trouxe uma também, gente, pra colocar a caixinha da abelha jataí. Aí a da abelha jataí a gente vai colocar mais pra frente lá, mais perto da horta, porque ela gosta de lá das flores do manjericão, né. E é isso, gente. Vou começando esse vídeo nessa tarde gostosa, tranquila, aqui de sábado. Espero que gostem aí de acompanhar mais um pouquinho. lembra de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E também compartilhar com alguém que você achar que vai gostar. Agora já é umas quatro da tarde. Ele chegou, a gente almoçou, descansou um pouco lá pra dentro. Tá fresquinho, gente, até um friozinho, sabe? Porque tá bem nublado, a galinhada e as angolas, tudo no terreiro aí. E o marido tá ali, ó, terminando já de fazer. O buraco pra colocar o morão. Eu vou pegar ali a casinha. É uma belezinha, gente. A casinha aqui tá cheia de folha também. Daí depois eu quero ver se eu vou passando o rastelo nas beiradinhas. Que daí eu vou passando o rastelo e ele tira com a máquina, sabe? As folhas. Foi bem esquentando o friozinho aí. A terra aí tá fofa, né? Tá molinha. Aterro, né? Ai, que terra mais esbranquiçadinha, né? Tem morãozinho tratado, né? Tratado. Vendo bastante. É. Esse aqui é bom. Acho que vai ficar numa altura boa, né? Meia ótimo. Parece que tá bom. Tem que pegar a casinha pra ver, né? Deixar muito baixo dá medo do cachorro mexer também, né? É. Eu vou pegar lá a casinha pra nós. Exatamente. Você que sabe, se você quiser afundar mais um pouquinho. Mas eu tô achando até que tá bom. Olha só, gente. Que gracinha a casinha. Já vem prontinha com o telhadinho. Ela é de pendurar, né? Mas como a gente não tem aonde pendurar, a gente vai parafusar ela em cima do morãozinho que vai ficar uma belezinha também. Depois eu quero fazer o pinto. O morãozinho de branquinho. Passar uma tinta nele. Ah, eu acho que ficou assim. Parece que tá bonitinho. Tá bom? Ficar mais baixo? É, eu acho que tá bom também. Ficar mais baixo, as vezes o cachorro vai mexer. O cachorro não mexe, mas... O cachorro sim. O cachorro pronto. Agora eu tô na dúvida. Deixa eu olhar de mais longe pra ver. Ah, eu acho que do jeito que tá, tá melhor. Mais altinho um pouquinho? Uhum. Que ângulo que você vai colocar ela? De atravessadinha assim mesmo? Olha só, gente. Que gracinha. Aí tem o telhadinho. Aí eu vou colocar uma lá na frente também. E vou colocar a caixinha de jatai aqui dentro. Eu acho que dá, né? Bem o tamanho da caixinha de jatai. Vim pra ver nada. Acho que é pra dar assim. É, eu também tô achando que dá. Se bem que é bem compridinha aquela caixinha. O meio dela é mais alto. Olha aí. Já foi? Não. Vai colocar mais de um? Vou colocar mais de um. É bom, né? E já tá prontinha ali a casinha, gente. E o Rony trouxe quireirinha. Próprio pra passarinho isso daqui, né? É bem limpinho. Coloca lá pra nós. Não precisa pra muito não. É. Aí sempre... Sempre vai colocando, né? Vou colocar... Pode colocar banana, laranja assim também, não pode? Ah, pode. Vou pegar lá. Laranja cortadinha no meio, assim, né? Aí vamos fazer a festa aqui. Ah, vamos. Imagina que já que vai encher de canarinho. Os canarinho que gostam, né? De quireirinha. Aqui tem tanto canarinho. Olha só, gente. Que gracinha que ficou olhando mais de longe. Coloquei uma banana lá já. Depois vou cortar uma laranja também. Pra colocar as meninas, gente. Tão lá dentro. Só sossegadinho. Final de semana, né? Aí eu peguei a outra casinha lá, ó. O marido já tá ali na horta vendo. Qual o melhor lugar pra colocar a casinha pra já tá aí. Eu tenho visto, sim. Mas eles estão bem devagar. Não sei se é porque tá muito, né? O tempo anda tão fechado, fria, né? Agora nós vamos ver se cabe, né? Ah, cabe. Por que que você põe o deitado? Oi? Você já colocou deitado? Você mesma casinha? Eu coloquei deitado. Por quê? Ah, não. É melhor mesmo. Se fosse pedra, eu nunca... Eu não ia servir. É? Não. Ah, em pedra aí não dá. Eu passei fita assim pra não entrar formiga. Como ficou no chão, né? Não, onde você acha melhor? Naquele morão ali, ó. Eu acho que ali é bom. É, eu também acho. Eu vou plantar mais umas mudas de manjericão. Não atrapalha e fica cortado. Esse daqui é bom que tem o telhadinho. Tem que arretar, né? Será que nem precisa? Não precisa. Não, cara. Tem que arretar, né? Tem que arretar, né? Não, cara. Próximo dia 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 E aqui Próximo dia 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 Próximo dia